Tento te esquecer, mas não dá Sai da minha cabeça, eu não aguento mais Todo esse passado Não dá pra apagar, o que eu faço? Todo dia uma nova esperança Sei, você não é uma criança Sinto saudade de mais Sei do que eu sou capaz sozinho Mas com você tudo é mais bonito Acordando do seu lado Meu dia cinza fica colorido Vermelho do amor Ainda lembro do seu cheiro Nunca esqueço o seu beijo O formato da sua boca É o meu desejo Te reencontrar Te reencontrar Você me deixou na solidão Me sentindo frio sem o coração Quando foi embora me deixou sem chão Por favor escuta e aceita o meu perdão Todo dia eu penso em você Cada segundo eu quero mais te ter Me fala o que eu fiz pra te perder Que a maldade veio interromper Falo contigo pelo celular É pena que não dá pra te abraçar Hoje a saudade veio aqui me visitar E escuta a tua voz e eu começo a chorar Será que um dia a gente vai se reencontrar E mais uma chance do passado apagar Uma nova história pra gente recomeçar E sem sair do chão Feito pássaro nós iremos voar Iremos voar Nós iremos voar Iremos voar Iremos voar É porque ele vai estar comigo Eu não aguento mais Pra mim ser seca Acabou O papo Eu não aguento mais Eu não aguento mais